O round foi de volta igual, né? Segundo round começando mais uma vez, os dois se estudando, agora já se conhecem um pouco mais, já sabem exatamente que a trocação é franca, já conhecem a ajoelhada, já sabem que são bons de queda, então sem vacilo, mínimo vacilo, que o bala vai com o seu 1-2 aí, sempre atacando o jeve direto, o boico no seu estudo, trabalha no contra-golpe, tenta contra-golpe a todo momento, momento de estudo no começo desse segundo round, luta boa, luta parelha. O hábito da luta, Carlão Barreto fica ali incentivando que eles ataquem mais, que promovam mais espetáculo, porque realmente o telespectador que vem quer mais um... Olha só, olha só esse cruzado, trocação de golpe, franca, grande queda do tibau. Já caiu na lateral, já com a guarda passada ali. Muito boa, Miguel. Ele arrebou a guarda ali, o boico. O tibau é muito forte, tem uma base boa, já foi pra minha guarda. Foi pra minha guarda. Essa questão de guarda passada, de meia guarda, é muito do lutador. Tem alguns que gostam mais de ficar na minha guarda e atacam mais, outros não. Preferem passar pra tentar a finalização. Depende do estilo do lutador, né? Tem lutador que prefere ficar na minha guarda e se sente melhor. Aí vai depender do estilo de cada um. Outros preferem passar pra tentar uma finalização. Depende do estilo de cada um. No caso ali, o tibau não tá fazendo muita força pra passar a guarda. Veja você, ele estabilizou na guarda, tá com a boa base. O boico tenta a todo momento, ou uma raspagem, ou virar de quatro ali pra sair dessa posição, que é complicado pra ele. O corne ali pro professor Helder, pro professor Jair, a todo momento, e faz duas informações pra tibau. Veja ali, pro professor Helder e Jair ali, sempre orientando. Ele faz essa pegada aí, bota o peso. Isso aí, ó. O tibau tá tentando passar agora a guarda? Passar a guarda, ao mesmo tempo que tá sufocando, já pega o gás, olha que tô raspagem, mas já... Tô raspagem. Volta na minha guarda. Ali, qualquer vacina é fatal pro juiz, né? Tanto que o tibau, o tibau pode passar a guarda ali, automaticamente, tentar uma montada, tentar uma finalização. Ou pode ser raspado. E o boico tá tentando uma defesa ali que pode ser raspado. Mostrou que o boico não é criação no chão, porque agora levantou os dois pés do tibau, e poderia até ter dado uma raspagem e ter invertido essa posição aí. Segurando o pescoço do tibau, evita que ele tome espaço pra que os golpes saiam mais fortes, mas mesmo assim o tibau continua batendo na cintura, batendo também no rosto, que se incomoda. Momento de... em que nenhum dos dois tá pensando em respirar. Mostra o preparo de ambos os lutadores. Mais uma vez tentou passar, mas o boico... É, foi muito fácil. Ele passa, tenta passar a mão, porque aí fica mais fácil pra fazer uma raspagem, né, Cleber? Tá tentando fazer o gancho pra raspar. Mas com esse pescoço imobilizado aí fica complicado pra ele. Fica difícil. Ele tá se limando o braço, fica difícil ali. O tibau tenta mais uma vez passar a guarda. O boico mais uma vez repõe. A pareia muito bem estudada, muito técnica também. Muitas vezes o telespectador que tá em casa, que gosta de ver a trocação, fala, mas o que que tá acontecendo? Mas isso faz parte da estratégia de cada lutador. É muito difícil chegar a um ponto como esse, pra estudar. Qualquer movimento errado aí, né, Cleber? Pode resultar uma derrota na luta. Com certeza. Inclusive, o tibau, ele está na minha guarda, mas pode observar, o tempo todo ele tá batendo. Tá atacando, mesmo lutando por baixo. Mas o tibau agora passou, passou. Mas ele usou, olha, explodiu na hora, inverteu, levantou, luta boa. Muito boa saída. Muito forte, muito forte o boico, viu? Inverteu no momento certo, quando o tibau passou, ele supinou, ficou em pé e já tá aí. Aí começar tudo de novo a trocação. Se estudando, veja que a guarda... O boico agora já tá numa recuada. Pode observar que o boico já não tá mais partindo como no início. Já sentiu o peso da mão do tibau, né, já pensou o papel aí que a pancada aqui não é igual a esperava, não. Ameaça. É hora de dar uma respirada também, eles dão uma respiradazinha aí nesse momento da luta. Mas já veja a trocação, veja a trocação que nesse momento já não se preocupa tanto com a guarda alta. O bau tá fazendo grima, no morro. O grima tá por baixo, segurando. Vai usar com certeza o seu joelho aí novamente, porque a posição permite isso. O bau tá fazendo grima, desiste, já inverteu, voltou o tibau com as cordas, mas o tibau faz o movimento novamente. Isso é movimento estratégico, sabe a você que tá aí em casa. Quem fica com as costas na corda, geralmente leva de vantagem, tenta inverter a todo momento. Calão Barreto manda voltar pro córner ali, pede um tempo no meio do combate. O professor Helder fazendo a orientação, aquela famosa pé do ouvido, né, Cleber? Nesse momento a orientação vale, vale assim. Ó, faça isso, 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 dá pra absorver, o lutador absorve legal essa orientação? Vai dependendo da experiência de cada lutador, Miguel. Alguns lutadores já estão já naquele ponto de escutar o técnico. Já tem outros ainda que são gols e ficam um pouco perdidos. Terceiro round, luta muito parelha. Terceiro e último round, luta de titãs, duelo de titãs. Trocação franca, igual toma iniciativa, fica gemiando ali, veja como o boi tentou atropelar mais uma vez, igual cintura, fica com a pegada por baixo ali. O boi que eu tenho da esbrima, mas ele é fechado, colado. Muito boa, muito boa, vai conseguir o esbrima de um braço. O público fica ali, multisbado, olha que bancada lotada lá atrás. Todo mundo na expectativa, fantástico o público nesta noite no Machadinho. Como com certeza vai ser fantástico, todos os eventos promovidos aí pela WCC Produções. E mostra muito profissionalismo, né? Um evento desse realmente mostra o profissionalismo. Outro combate aí novamente, os dois se estudando. A essa altura já sentindo o gás também, né, Cleber? Com certeza. Todo dia lutador, já no terceiro round, já é um chute de titã. Já começa a sentir o gás, né? Tentou segurar ali, opa, opa, virou, mas o que é isso? Foi agora, foi de uma infantilidade grande, o boi, porque o protetor de boca caiu e ele virou as costas. Se o Tibau fosse malicioso ali, poderia ter atacado, né, Cleber? Com certeza, o Tibau lhe respeitou, mas se fosse o lutador, poderia ter... Já que o juiz não, 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 não parou a luta, poderia ter mecido a mão. Infantil, boi, viu? Infantil agora. Trocação com a Franca. Trocação com a Franca. Olha só. Um dois, o Tibau, esse um dois é perigoso demais. O boi vai estudando, vai tentando cercar, vai cercando o tempo todinho. Mais uma vez no contato. Vamos usar o joelho ali, com certeza. Boa a joelhar do do boi. O Tibau já, já, olha aí. O Tibau voltou muito forte. Muito forte. Uma base muito boa. Luta pareia, mas parece que o Tibau está mais inteiro na luta, viu, Cleber? Olha, o Tibau está respirando normal, mas o boi já respira com dificuldade. Mais uma vez cinturado, faz a pegada de ursa ali atrás. O boi afasta o quadril exatamente porque pode usar o joelho, mas quem usa o joelho aí no caso é o Tibau. O boi, que é aluno do professor Paulo Caruso. A gente sabe que é um grande, grande professor de Maitai, né? Ele treina Maitai com o professor Paulo Caruso, que tem treinado grandes profissionais, tem feito grandes campeões. Por isso, das boas chutes também, e usa muito bem. Olha, a turma da Kimura aí, fazendo a festa, torcendo. Sentem que é esse ponto do combate. O Tibau precisa dessa injeção de ânimo, está bem no combate. É a Kimura Nova União unida aí, torcendo pelo seu grande representante, um dos grandes representantes da Kimura, né? Hoje, a reação do Tibau. Mais uma vez, volta torcendo do ringue. O boi, que estuda, já está com dificuldade até de respirar. O Tibau já sempre no seu jogo, secular, tradicional, esse mexer, estudar bem o adversário. Inevitavelmente, a gente tem que falar, olha, a trocação de voto, bom direto, bom direto agora do Tibau. Inevitavelmente, como eu dizia, a gente tem que ser franco, a essa altura do campeonato, o gás, não está mais aquele gás para o primeiro round, né, Cleber? Esse jogador do risco está mais lento. Mais lento, né? Se respeitam muito mais. Olha aí, boa, boa iniciativa. O Tibau é um lutador novo, de 74 quilos, tem 10 lutas, tem 10 vitórias, apesar de ser novo, né, desse jeito. É uma grande, mas uma grande esperança do Vale em Tudo brasileiro e com todas as condições de brilhar aí no ranking mundial. Porque tem cartel, luta muito bem e é muito novo, absorve muito bem os golpes. Cansado, tá? Olha o Boico, boa queda do Boico, boa queda do Boico. Aí, mas não teve aí aquele gás, aquele ímpeto de ir para cima e ir para a guarda. Veja aquele estudo aí, eu vou botar a guarda. O Boico estuda. Agora botar a guarda e o Boico tenta passar a guarda. Estudando uma forma de passar a guarda ali, de atacar. Vale saber, tá, que não vale o chute. Nesse, nesse combate agora, não vale o chute. Então, por isso que eles usam muito pouco o pisão. Veja aí, tentou entrar agora para atacar, mas sem muito sucesso. Tenta puxar a guarda de lado do Tibau. Tibau faz ali a guarda. Movimenta. Tenta atacar, tomou uma pedalada ali na boca do estômago. É uma faca de dois gumes essa coisa de atacar. Ele pode atacar, pode entrar e se dá bem, como também pode receber o contra-golpe através da pedalada, né, Guilherme? Depois tem que tomar muito cuidado, tem uma pedalada ali é fatal, Guilherme. Eu já vi grandes lutadores, você notar o teatro. Final da luta, os dois aí já comemoram aí, quem sabe, quem vai ser o grande vencedor. Agora a expectativa... Tibau! Tibau! Grande vencedor na luta. Para ele, viu, Cléber? Também tem luta. Para ele, a luta, muito próximo, olha a trocação aí, os melhores momentos da luta. Veja você que Tibau sempre tomou iniciativa, mas o estilo do luto... A trocação foi franca. É o contra-golpe, né? Olha, olha a trocação foi franca aí. Agora o boi que partiu para a garrada. E a trocação. Vai no carro, veja aí. Que queda essa, hein? Caiu na passada já. Parabéns ao lutador Tibau. Olha só. Que passou.